Crash inimigo de inimigo Baixa de Executura inimiga Inimigo avistado Sinalizador de inserção táquica dele Bande inimigo acima Ah porra Falta um tiro à distância Tem uns 40 minutos que eu tô tentando pegar essa bosta A maioria dos mapas não dá pra pegar Não mentira Quê? Mano, deu hitmark e o cara fugiu véi Vai na janelinha por favor cara Isso Isso Caralho Desgraça mano Nossa senhora que challenge do capeta mano É gold nessa merda Ae finalmente gold Aqui está o ouro Não é que nem tinha aparecido naquele vídeo né Mas parece que é bonita Cara, eu imagino que seja o primeiro do Brasil Porque eu não vi ninguém postando no YouTube esse negócio Então, sei lá Também tá difícil pra caralho pegar essas challenges Principalmente essa dos long shots Que challenge de bosta véi A maioria dos mapas não tem long shots Você tem que ficar caçando mapa véi O resto foi até que de boas Minhas outras snipers estão quase prontas Faltam umas 2, 3 challenges em cada Então, não sei Se hoje ou amanhã vai sair o vídeo das diamantes aí né Mas é isso aí Vamos lá jogar uma partida aqui com essa bagaça E é nóis Eita porra Esses brilhos roxos aí véi Que viagem é essa mano Que isso cara Olha só Obviamente não ia ter isso na arma né Mas tá aí ó Sniper gold Vamos dar uma expansionada nela aqui Pra ver como é que é Cara, eu gostei Gostei É bem simples Mas não tá feio Curti, curti Ela não tem aqueles brilhos loucos lá Igual tinha aparecido no No outro vídeo né Realmente Não sei o que rolou Mano Uh Delícia Ai que relance Cara, quem aí já tem o jogo Comenta pra mim Se vocês estão achando fácil Ou difícil Ou mais ou menos Jogar de sniper Porque cara Eu tô achando muito difícil véi Eu tô sofrendo pra jogar de sniper aqui Tô demorando demais Pra pegar gold nas snipers véi Normalmente eu pegaria todas em uma tarde assim Saca, facinho Bosta Mas comenta aí pra mim Como é que tá o progresso de vocês O que vocês estão achando Tem umas paradas que me incomodam Saca, a hitbox do jogo Parece que Tá meio zoada Às vezes você acerta o cara no peito Não acontece nada Uh, balinha Às vezes você atira mó errado e mata o cara Tá esquisito véi Tá esquisito Nossa, que cara chato Nem vou atrás Não, não, não Muito obrigado Bom, parece que não vai ter ninguém campeonante aqui Vamos matar aquele champs na janela Eita Será que tem mais? Olha os caras brisando aqui Quê? Morreu por quê? Vixe Vixe Bante inimigo Aí não Eu tenho um radarzinho aqui na minha mão que eu tô com medo de usar, mas Ó Que? Caralho, que brisa Vamos usar o Wavy aqui De leves Vamos ver se esse cara... Cara Tô muito perdido Meu Deus Muito perdido Vem Valeu Vamos dar uma carregadinha aqui de leves Matar esse cara que tá olhando pra parede Bom, parece que não vai ter mais ninguém pra cá Pegar uns pontos aqui, né? Uns pontinhos de levinhos Nossa Nossa, vai dar merda, véi Nossa, véi Nossa, mano Acabou as balas da minha arma Que viagem é essa, véi? Acabou as balas da sniper, mano Como assim? Não entendi essa não Vant inimigo acima Ó Lançaram um Vant aí Os... Os enemigos Uhuuu Pra quem tá querendo saber minha sensibilidade aí Que provavelmente eu também Voltaria de saber Eu tô usando a 12 Eu dei umas configurada louca aqui no meu controle Aí coloquei na 12 e tá da hora Tô curtindo Acho que eu tô acostumando mais Com o tempo, né? Mas ainda não tô 100% acostumado, não Você vai demorar um pouco Ó, tem um trouxa lá em cima E tem um trouxa aqui embaixo Nossa senhora Valeu, tiozão Mas não é hoje, não Que você vai me matar É... Vê pra mim também se o áudio do jogo tá muito alto Eu preciso ter essa... Essa noção aí Que realmente aqui pra mim tá de boas Mas eu não sei pra vocês aí como é que tá Ai, ai, ai Cara, bonitinho até esse sniper, véi Acho que de style De style Ela é minha segunda preferida A primeira em style mesmo é a... Tem um revolverzão lá Mano, que sniper foda, véi Aqui tem que... Tem que garantir, né? Caralho Nossa senhora Deu um olé no cara, mas errei as balas tudo Adiantou nada Sinceramente, não sei como que eu tô com 18 kills Porque eu tô muito ruim, véi Tô jogando muito lixosamente Ai, sai de perto, fiado Abati Vai vim mais um, ó Vem Deixa vim Uai E aí? O cara tava aqui Que isso? Ah, não, você não fez isso não Meu Deus do céu Vergonha na cara, moço Joga que nem macho Bate de frente Ah lá, ele tá lá até agora, véi Ah, para, né, mano? Para, né? Ixi Aqui não, tiozão Porra Caralho Costinhas Vamos usar um radarzinho aqui de leves Helicóptero Chegou o helicóptero Joguei o sensor tudo errado, mas beleza Não! Bosta Vou ficar dentro da casa Acabou É, 23 barra 12 Bem bostinha, né? Bem mais ou menos Mas como eu tô aprendendo a jogar ainda Acho que tá tranquilo Comenta aí pra mim o que vocês acharam desse vídeo Se vocês gostaram Se vocês querem vídeo com todas as snipers gold Eu pensei em trazer no final diamantes, saca? Por todos os diamantes Porque, sei lá Fazer todas gold é trampo, né? Mas comenta aí se vocês quiserem eu faço No mais é isso aí, mano Valeu, falou e fui!